Existe um dos maiores especialistas em todo o mundo em comunicação humana, chamado Richard D. Mudo, Graham, G-R-E-E-N-E. O Richard é um norte-americano, professor lá nos Estados Unidos, especialista em comunicação não verbal. E ele deu algumas dicas que são fantásticas. Uma delas, prefira fazer gestos entre a cintura e o queixo, nesta região aqui. Essa região, em uma fala em público, ela potencializa aquilo que nós estamos falando. Segunda dica do Richard, quando gesticulamos, nós potencializamos a compreensão do ouvinte e melhoramos a criação da nossa linha de raciocínio. Melhoramos a nossa fluência de fala, porque estamos gesticulando. Melhoramos a Criação da Criação da Criação da Criação da Criação.